Vantagens de estar em uma família. Vem cá que a Tati explica. Uma família é um grupo de 500 criadores de conteúdo. Algumas famílias possuem até mil criadores. Dentro da família existem vários eventos. Tem o evento recompensa semanal, que você pode ganhar dinheiro toda semana. Você entra na família, faz as tarefas, atinge o mínimo de pontos necessários. Com esses pontos, o Quai pode lhe pagar um dinheiro toda semana. Tem também o evento Batalha das Famílias, que é um evento direcionado para os streamers. E tem também o Membro Criador de Elite, que é um evento que você recebe dinheiro pelas visualizações do seu conteúdo. Caso você tenha o conteúdo original, caso você faça 800 pontos toda semana e caso você consiga 20 vídeos no mês com 10k. Daí você pode se tornar um Membro Criador de Elite e receber pelas visualizações do conteúdo, como se você fosse um contratado do Quai. Então, essas e muitas outras vantagens estão dentro dos grupos familiares. Mas para você ter essas vantagens, você precisa participar de uma família.